E lá na ponta você põe um girador com mais dois TVAzinhos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Água aqui, água! Bom dia, amigos pescadores! Guspi de todo o Brasil! Começando mais um Fish Tour na TV pra vocês. Pescaria hoje! Clube de Pesca Esmeralda, aqui em Goiânia. Chegamos, jogamos uma mãozinha de ração na água. A peixada já tá louca na superfície aqui comendo. Hoje promete. Chuva, muita chuva à noite. Mas eu acredito que hoje, durante o dia, vai ser top porque o peixe tá oxigenado. Bora lá pra pescaria! Galerinha, muito bom dia! Já comecei logo cedo. Chegou, começou a armar as tralhas. Eu montei esse equipamento aqui da Daiwa. Vara Beef Stick 2,13, 25,50 libras. Uma vara forte. Em conjunto com a carretilha Millionaire Classic. Da Daiwa também, com linha 0, 40 minutos. É um conjunto que eu montei da Daiwa pra pescaria de espera, principalmente de peixe de couro. Ficou perfeito esse conjunto. Pescaria mediana, não tem conjunto melhor. Coloquei um pão na superfície. Coloquei a vara no suporte com um pão meio metro do barranco. E dei três passos pra cá pra montar meu segundo equipamento. Começou a tocar com a traca. A traca dela é... É... Meu primeiro peixe hoje aqui no Clube de Pesca e Pesca Paga Esmeralda. É um Jundia Valente que já tá brigando faz tempo. Primeiro peixe. Peixe em Turdaia, aqui no Esmeralda, em Goiânia. Vou segurar você assim, deixa. Pera, vai ser assim, mano. Aí. Meu primeiro peixinho. Isso aqui é um sabão. Deu pra mostrar, tio Wilker? Deu? Aí. Opa, água. Mais uma vez. Montei novamente um pãozinho na margem. Um pão flutuando meio metro do barranco. Mais uma vez. Beef stick da Daiwa. Vareia de 2,13 e 25,50 libras. Conjunto pra peixe de couro na margem. Mas os tambas aqui que comem na margem. Ficou como uma vara de espera, né? Em conjunto com a Milionário e com a Cica. Rapaz, é um tamba, galera. É um tamba. Uma pescaria de espera na margem. Olha aí o tamanho dele. Tamba bonito. Tio Wilker vai dar um jeito aqui pra mim, por favor. Que vai escapar. Olha o azar cravado no pesqueiro. Também é bonito pra começar a pescaria. Vamos colocar ele aqui. Bonitão pra vocês. Wilker, olha o equipamento aqui, por gentileza. Aí, ó. O resultado. Conjuntinho da Daiwa com o Fishing Tour. Tamanho da criança. Aqui no Esmeralda. Obrigado, queridão. Olha aí, galera. O tamanho desse peixe. Coisa linda pra começar o dia aqui no Esmeralda. Tinha que começar o dia, porque o meu dia já começou com o Jundia. Ah, mas aqui, ó. É tamba. E aqui tem tamba até de 34, 36 quilos. É atrás deles que a gente vem. Vamos lá. Mais um peixinho chegando. Mesmo esquema do pão na superfície, na margem. A água tá bem suja. A gente não pode reclamar, não. O peixe que bater. A gente vai mostrar pra vocês. Era velhino. A gente fala mesmo, na verdade. Era velhino. Outra coisa que eu falei. Até me perguntaram. Por que você tá falando Daiwa nos programas? O correto. A pronúncia correta. Daiwa. Não é Daiwa. Aqui no Brasil é comum as pessoas falarem Daiwa. Mas o correto é Daiwa. Então fica aqui. Tá vivendo e aprendendo, né? Depois de 15 anos. Eu não aprendi a falar o nome certo da empresa. É Daiwa. Vamos lá soltar o bicho. Tchau, obrigado. Caiu o mundo aqui em Goiânia hoje. Eu continuei com as iscas na margem. A gente coloca o suporte. Vara pertenida de pular. Um pão numa vara. E uma salsicha inteira na outra. Um palmo do barranco. Flutuando. Veio com a chapira. Bateu. Soltou. Junteava. Bateu. Soltou. Vem um tamba. Ele vinha. Só que ele ia no meio da salsicha. Ele não conseguia colocar a boca. Ele voltava. Ele vinha e voltava. Tem uma hora que ele foi de canto. Ele colocou a salsicha inteira na boca. E afundou de copreza. É uma lasca de um peixe, galera. Farinha Daiwa. Faria leste de 2,44. Farinha sensacional. 20,50 libras. E a carretilha é uma Fuego. Carretilha Fuego. Essa aqui está com linha 0,37 milímetros. Daiwa também. Está chovendo. Já faz mais de hora aqui em Goiânia. E não para. E pelo jeito não vai parar tão cedo, galera. Vamos lá. Enquanto dá para pescar, a gente vai pegando peixe. Vai mostrando para vocês. Se não tiver esse que pague esmeralda em Goiânia. Vamos levantar o bicho. Olha aí, Orião, que eu já vou pegar isso aí, ó. Chovendo muito. Ainda a gente sempre dá um jeito, né? Vamos para aqui. Aí, ó. Quem pegando peixe? Para vocês. Vamos vir mais para cá para o Yuca conseguir enquadrar o peixe. Aí, ó. Conjuntinho Daiwa. Fuego e Lecha. Pegando muito peixe. Aqui no esmeralda. Gente, peixe bonito. Ah, lasca-dum-tum, é bem. Com a chuva que está, a gente está no lucro, viu? Porque está feia a coisa. Solta o bicho aqui. Parou a chuva um pouquinho. Joguei um pouco de raça e vamos subir os peixes. Eu tinha um robozinho no estilo goiano pronto. Uma cebinha lá embaixo, joguei. É um merdão aqui no esmeralda. Mais uma vez. Varinha do estilo goiano, ficha em turdaiva. Robozinho. Põe o robô que pega, papai. Põe o robô que pega. Que bebe bonito, galera. Com o robô na boca. Será que o verde é brabo, rapaz? Vamos secar todo mundo ou a gente já volta já. Bora de ver. O anoto está só encaixado na boca dele. Lega mais. Olha aqui na boca dele. O mais importante. Robozinho. Destruiu o robô. Mas o robô a gente arruma rapidinho. É versátil. Robozinho no estilo goiano. Olha aí. Tamanho de verde. Coisa linda. Eu vou mostrar você com equipamento. Você vai esperar. Eu vou mostrar o equipamento que eu te peguei para a galera. Aí. Para, Lecha. Carretilha-fuego, galera. Pegando verdão. aqui no Esmeralda. Olha que platona. Que brabo, velho. Que peixe brabo. Rapaz. Que céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Estilo goiano. Com o robôzinho. Anteninha. Arremessando no estilo goiano. O que seria isso? O que seria o estilo goiano, na verdade? Eu digo que o estilo goiano é a arte de arremessar pequenas iscas a longa distância. Com uma apresentação suave para o peixe. Você tem que arremessar pequenas iscas. Iscas pequenas e leves. A uma distância grande. Sem boias. Sem nada. A gente consegue arremessar iscas aí de 4, 5, 8 gramas. Às vezes, a 20 metros de distância, 25 metros de distância. Isso seria o estilo goiano, né? Salsicha pequenininha. Mortadela pequenininha. Só a ração. O robô. A salsichinha flutuando. Pão de queijo. A geleia de mocotó. São iscas pequenas. Você vai arremessar direto na linha sem boia. A apresentação suave. O peixe não assusta. Sem boia. O peixe grande normalmente ataca mais. A salsichinha flutuando. Capete. Vem, Rodrigo. Aí, galera. Mais um peixinho aqui, Bu. Esquipar a esmeralda. E vamos para a água. Vem. Salve, galera. Depois de uma tempestade, nós pegamos aqui. O peixe agora resolveu voltar a comer. E eu também consegui acertar um aqui no robozinho no estilo goiano. A gente está comendo a ração que a gente está servando. E a gente está arremessando os robozinhos. Eu tinha acertado um outro. Peixe bom. Infelizmente, escapou. O outro era muito maior que esse. Mas esse joelho é um peixe bom. O outro era maior. O peixe está moendo na ceva ali, galera. Vamos ver se nós conseguimos tirar isso aqui. Para a gente poder pegar mais. E aí, galera. O robozinho aí no estilo goiano. Na boquinha da criança aí, ó. Top demais. Esquipar que faz sucesso em todos os pesquinhos aqui em Goiás. No estilo goiano. Ainda melhor ainda. Calma, 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 calma. Olha aí, galera. Estim bom já. Legalzinho. E vamos lá para mais. Se tem muito peixe comendo, vou aproveitar a oportunidade. Mais um peixinho no estilo goiano. Robôzinho no estilo goiano. Comendo na ceva bastante. Eu joguei fora da ceva. E bateu aqui o robôzinho. Como eu estou falando para vocês. O que é o robô estilo goiano? Isso aqui, ó. Os EVAzinhos na linha. E a isca embaixo. Fazendo o papel de um aglomerado de ração. Faz o arremesso para a galera ver aí. Ah, como é que você arremessa, né? Eu estou direto na linha aqui. Vocês podem ver. Tem uma boiaguia. Alguns EVAz. E o robô. Qual o segredo desse arremesso aqui? Ah, a isca leve. A galera vem nesse freio aqui. O freio mecânico. Vou abrir o freio mecânico. Vai ficar mais solto. A isca vai mais longe. Não. Tem que ser o inverso. Normalmente você regula o freio mecânico. Você aperta aqui. A isca desce. No estilo goiano, você aperta bem. Vai ficar bem travada. A força que você vai fazer. Vai sair em velocidade o arremesso. E como vai estar muito fechado. Ele não vai deixar dar a cabeleira. Vou dar um arremesso para você. Tranquilo. Eu vou dar uma chicotada forte. Chicotada forte. Arremesso tranquilamente dos seus 25, quase 30 metros. Não, outra margem. Uma isca que pesa no máximo, no máximo, no máximo de 7 a 10 gramas. Mais um peixinho aqui galera. Agora é um peixe de couro. A gente colocou as valas pendadas no suporte do lado de lá. Bateu esse peixe de couro aqui nessa. E acabou de bater um baita num tamba lá na do Marcio. No pãozinho poitado. O Cato Marcio já vem lá com um baita de um pretão. Engatado também. Vamos trabalhar. Pãozinho superfície na margem. Peixe grande, peixe grande. Rodrigo, vem cá. Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá logo, Rodrigo. Olha aí. Tamanho de peixe. No pãozinho. Na margem. Olha aí galera. Peixe bonito. Show, show. Belo exemplar. Daqui ó. Conjuntinho. Da Iowa. Show. Em parceria com o Wilker Cabral. Aí que beleza. Show, show, show. Dublezão de respeito. Aqui no Pesca Pague. Clube de pesca. Esmeralda em Goiânia. Residencial Havaí. Pertinho do aeroporto. Vem pra cá você também. Pãozinho superfície na margem. Salsichinha. Você vira que as suas varas estavam juntinhas do outro lado, né? Bateu quase o mesmo tempo. E bora soltar. E bora ir atrás de mais peixe. Robô estilo goiano de novo, galera. Mais um no estilo goiano. Robôzinho nele. Robô fiche. Mais um belo redondão. Olha que beleza. Tá aqui. Mais um. Peixe bonito, rapaz. Estilinho goiano. Vara léxa. Da Retilha Fuego. Tá, eu aí fiz chintura hoje aqui. Em Goiânia. Com grandes exemplares. Vamos lá. Robôzinho estralado. Que bicho bonito. Show, show, hein? Vamos lá. Sou velho aqui. Fica mais baixinho. Tchau, brigado. Vamos lá, vamos lá. Pãozinho flutuando na margem, hein? Aqui a léxa 2,44. Com a Fueguinho. Eu tô deixando a 2,13 pra arremesso. E essa aqui eu tô deixando na vara, no suporte, nos cantos do lago. Com pãozinho, dois palmos do barranco, flutuando na superfície, né? O tamba grande aqui, ele varre a margem. Dá a volta no lago, pegando o resto de comida num capim. Acaba pegando o pão fácil. É o terceiro, segundo, terceiro peixe, bom. Que eu pego nesse sistema. Então vamos continuar, né? Clube de pesca Esmeralda. Certinho? Ficou bonito, tio Wilker? Ficou? Vira a carretilha de frente. Aí. Ficou? Show de bola pra vocês. Mais um redondão. Aqui no Esmeralda. Olha aí que beleza. Peixe bonito. Brabo demais. Só quente bonzinho. Tem um matinho aqui. E vamos atrás de outro. E galera, mais um peixe que eu vou fazer aqui. Isso também é Goiânia. Olha o ouro. Olha aí. Vai virar pra cá, ó. Cuidado pra ele não cair. Olha o tamanhozinho. É por isso que eu trago o Rodrigo. Que isso que é que foi, Rodrigo? Robo fish. Robo fish nele. Pertinho da margem, né? Pertinho. Peixe na casa entre 28 e 32. Vamos com a flogada média de 30 um peixinho desse, viu? Bora soltar o bicho. Deixa o Zé Leão. Olha a vara, velho, no chão. Zé Leão. Boiabarão. Pescaria com a gente aqui hoje. E aí, galera. Peixinho tranquilamente na casa dos 30. A largura disso. Você tá doido. Caroto. E aí, galerinha. Depois daquela trintada do nosso coleguinha Rodrigo, eu acertei mais um peixe no robô fish no estivo goiano. Brigou demais da conta, galera. Saindo aqui e o tiozão chegando com o outro aí no pano. Putão. O Thiago tá dedão às quatro da tarde. Mas eu tô só filmando, até agora eu não pesquei, ué. É ruim mesmo. E aí, galera. Mais um peixinho. Show. Bora lá, que o Thiago quer pescar. Vamos mostrar ela, Will. Rapidinho. Não vou menosprezar a bichinha, não. Vai, rapidinho. Aê. Ai, que bonito. Branquinho. Pequenininho, perto de tudo que a gente pegou hoje. Mas valeu a emoção. Vamos pegar mais peixe. A parte boa da tarde tá começando agora. São três e meia da tarde ainda. Mais um dublezinho aqui no robô. Thiagão com o peixe dele ali já. Fala que são quatro da tarde e é o primeiro peixe que ele pega. Eu não vou falar. Eu falo. Ainda tá apanhando o peixe. Não vou falar nada. Não me comprou. Ai. Galera. Pronto, pronto, pronto. Ai, filho da panha. Tá vendo? Eu fico até quatro horas da tarde passando pra saguar pros outros. Aí a hora que eu pego uma tirinha isso aqui. E deu a panha. Marrando linha. E deu a panha, galera. Mas é assim mesmo. Pescaria é assim mesmo. Ó. E vamos ver se agora vai, né? Agora vai abrir as portas da felicidade. Enquanto você tá aí, eu posso ir lá mostrar o esquema do pão pro pessoal? Já volto pra mostrar seu peixe? Vamos lá. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês o esquema que a gente monta pra fazer a pescaria de pão na margem, tá ok? Vou mostrar certinho pra vocês aqui, ó. O conjuntinho tá aqui. Vara no suporte. Certo? A linha desce reta. A ponta da vara. A linha desce reta. E um pão tá aqui, ó. Pãozinho escado. Esse aqui deve estar mais ou menos uns 50, 60 centímetros do barranco. Então essa é a formação. Vara no suporte aqui. Linha esticada reta. E o pãozinho na margem. E tem mais outras duas varas armadas do mesmo jeito ali. E é assim que a gente tem pego bastante peixe. Não só aqui, como em vários pesqueiros. Os peixes grandes estão indo muito nas margens, rodeando. Atrás de ração, atrás de resto de comida. E o resultado é sempre bom. Aqui hoje vocês viram como é que foi, né? Vale a pena tentar. Com pão, com geleia, com salsicha. E aí, Wilker Cabral? E aí, homem? Bora, vai. Brigão aqui, mais um brigão. Ajuda aí, Thiagão. C******, tá olhando o c******. Vai ser mostrado assim, meio lameado. Porque hoje a gente tá passando um dia muito chuvoso aqui. E por mais que a gente põe tapetinho e põe tudo... Nem sempre é fácil. Não tem como, galera. Mas tá aí, mais um peixinho. Bora. Com a vida. Eu vou mostrar um detalhe. Olha a situação desse indivíduo. Olha isso. Tchau. Olha a situação disso. Mas tu é porco, né? Eu tô trabalhando pra vocês desde a hora que eu cheguei, ué. Nossa senhora. Aí. Escapou na beiradinha ali. Escapou, mas meu robô voltou. Então, galera. Finalizando mais um excelente dia de pesca aqui no Clube Pesca Esmeralda. Juntamente aqui com essa galera que fez a festa aqui hoje com os tambas. Apesar da gente ter pegado um dia bastante chuvoso. Teve as dificuldades pra gente conseguir acertar o jeito que o peixe tava comendo. A gente conseguiu elaborar aí um excelente programa pra vocês. Vai deixando aí o tchau, obrigado de todos nós no Fishing Tour. Agradecemos a vocês por acompanhar o programa. Deixar o seu likeão aí. E compartilhar o programa. Valeu. Tchau, obrigado. Olha o gordinho como é que ele tá sujo. Aqui é lixo. Pode tirar. Rodrigão, vem cá. Fala o tchau pra galera aqui, meu brother. Galera. Nice. Não, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha isso. Você levou um gava jato. Você levou um gava jato. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro. É isso aí, correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto o mar. E se a natureza, isso é Fishing Tour. É isso aí, correndo trecho por todo o Brasil. E se a natureza, isso é Fishing Tour. É isso aí, correndo trecho por todo o Brasil. É isso aí, correndo trecho.